Olá, Miguel. Estás bom? Olá, Sara. Está tudo bem comigo? E contigo? Comigo também está tudo bem. Não queres almoçar comigo? Só que estás em Lisboa. Por mim tudo bem. Mas como é que sabes que eu estou em Lisboa? Ok, então às 14h no restaurante eu estou. Beijo. Até lá. E aí? Tchau. Tchau. As 20 horas quero que me entregues aquilo que pedi. Tchau. Olá, Sarah. Olá, amiga. Desculpa o atraso. Andes a trabalhar em Lisboa? Não, não. Eu tenho que entregar os papéis em Lisboa. Então, para não correr risco de os perder, leves-nos uma mala. Muito bem. E hoje onde é que vais dormir? Não queres passar lá em casa? Tenho saudades tuas. Hoje não me dá muito certo, mas eu gostava muito. Desculpa, está-te com a tela nova. Eu já volto, está bem? Nós estamos a ver-te, rapaz. Seguimos todos os teus passos. Miguel, estou a ver que estás com muito trabalho. É melhor almoçarmos no outro dia. Vê-te, nunca tens tempo para mim. Espera, deixa-me só ter esta chamada. É melhor não te extraís com mulheres. Elas podem ser a tua morte. Dirigas-te para o centro de Lisboa já. Ainda tens algún dia? Entre há, sei lá! Estou aqui sobretudo! Ainda tens algum dia! Estou aqui perdido! Ou a luz por um baixo a Lisboa, não sei a venda onde. Estou? Estou? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL